Eu tenho notado, Ademar, o número de pessoas que estão vindo para a Lagoa Vermelha. Essa semana eu tive o prazer de desejar boas-vindas a uma servidora da Polícia Civil, que veio de Três Passos, junto com o seu esposo, que mora ali no loteamento novo, ali no Tramontine, ao lado da casa da minha irmã, que também se aposentou, trabalhava no Banro de Sul, em Porto Alegre, e voltou para a Lagoa Vermelha. E eu lá estando, Aied, eu lá estando, eu disse como é importante e como é bom você ver as pessoas que trabalharam fora voltando a investir em Lagoa Vermelha. Pensa que eu não acompanho, Ademar, que o soja, o produto do arrendamento das terras das pessoas da nossa cidade está sendo reinvestido na construção civil daqui? Isso é bonito. É o dinheiro daqui ficando aqui, o produto, a nossa riqueza. Quantas cidades que ganham aqui e que vão comprar apartamentos lá em outra cidade ou vão investir em outros lugares? A nossa cidade está saindo daquelas velhas casas antigas avarandadas para se transformar em uma construção bonita. Olhem, andem, vejam quantos prédios têm em construção em Lagoa Vermelha. Percorram a região, vão na fronteira ver se tem cidade igual Lagoa Vermelha. Aqui está crescendo, aqui é produto do quê? De um povo ordeiro, trabalhador, que está reinvestindo a sua riqueza aqui mesmo. Nós temos um problema de desemprego, Ademar, é verdade. Mas vai em outras cidades para ver se não é muito pior. Aqui, se quiser, procura, se nem que seja cortar grama, acha o que fazer. O setor moveleiro, o setor de agronegócio, está aí cheio de indústria, construção civil. Nós temos duas universidades hoje, Ademar. Nós temos uma... belos serviços, nós temos o serviço judiciário, temos a justiça do trabalho, temos o Ministério Público, temos a educação, temos a saúde. É uma cidade que tem tudo. Eu não vou estar vivo no ano 2050, Ademar. Mas pode escrever, no ano de 2050, isso aqui será uma grande metrópole dotada de toda uma infraestrutura, porque ela está localizada num local maravilhoso. Aqui nunca faltou água, aqui nunca teve alagamento numa casa, aqui o povo ainda se cumprimenta, olhando o olho no olho, não precisa negar a Deus. Então, esta cidade, o povo que aqui mora e que aqui habita, Ademar, é um povo privilegiado, abençoado por São João Maria e que vai ir cada vez mais para frente.